Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. Muito obrigada. Faz hoje precisamente nove meses que Sara Carreira partiu. A dor e a saudade permanecem, mas ao mesmo tempo, mergulhados no sofrimento, Toni e Fernando Antunes têm andado atarefados com a atribuição das bolsas da Associação Sara Carreira. Segundo notícia o site Flash, já estão escolhidos os jovens que irão receber as bolsas de estudo da Associação, com o nome da filha e os resultados serão conhecidos em breve. Este projeto recebeu 414 candidaturas para a atribuição de 21 bolsas de estudo para garantir o futuro profissional de crianças e jovens carenciados. Na revista TV Guia desta semana, pode ler-se que, ao longo dos últimos meses, Toni e Fernando Antunes têm trabalhado afincadamente na Associação. Lembre-se que Toni Carreira não conseguiu esconder a emoção perante os cerca de 400 flisardos que conseguiram um bilhete para o Salão Preto e Prata do Casino Estoril, com as receitas a reverterem para a Associação Sara Carreira. Cada jovem que vai receber a bolsa será acompanhado por uma espécie de mentor, um embaixador da Associação. Rádio Ramos, Manuel Luís Goxa, Bárbara Bandeira, Lourenço Ortigão são alguns dos rostos conhecidos que terão esta exigente missão. A peça fundamental na organização da Associação Sara Carreira tem sido Fernanda. A ex-mulher de Toni Carreira mantém-se mais próxima do que nunca do cantor. A ida da Sara uniu-nos. Já éramos muito unidos, sempre fomos. Ainda hoje somos uma família, eternamente uma família. E a ida da Sara o que fez acontecer foi fazer-nos perceber que era muito importante estarmos juntos. Lembrou Toni Carreira. Esperamos ansiosamente mais novidades da Associação Sara Carreira e desde já desejamos boa sorte aos Feliz Atos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.